E aí, Tia Minha, começando mais um vídeo do podcast para os Maltino. Quem está falando aqui é o Digão. Forte abraço para vocês. Pintou a informação que está na área. Vou mostrar aqui neste vídeo alguns pontos para vocês estarem antenados com tudo o que está acontecendo com o nosso bastão, mas depois da vinheta. Pintou a informação! Antes de começar o vídeo aqui, quero pedir para você deixar seu like aí, deixar sua inscrição, que é muito, mas muito importante para o crescimento aqui do podcast para os Maltino. A gente está fazendo um trabalho bem bacana. Para quem não sabe, tem o Pintou a informação logo pela manhã. Às 12 horas tem o Almoça Vasco e também às 18 horas tem a Live Raiz com o Serjão. Então a gente está fazendo uma programação aí bem bacana para vocês. Então, a única coisa que eu posso pedir de coração para vocês é que você deixe seu like, compartilhe o link aí para os seus amigos vascaínos e quem não é inscrito, se inscreve aí para o canal continuar na crescente, beleza? Bom, deixa eu começar aqui falando então para vocês o seguinte, né? Ontem, finalmente, cara, como que é bom. Ontem foi aprovado por 44 votos o potencial, o segmento aí do potencial construtivo para a construção do tão sonhado, né? Novo São Januário. Quem vivencia Vasco sabe há quanto tempo isso daí só fica no papel. E ontem foi feita a votação e por 44 pontos foi aprovado. Lembrando que se tivesse 26 pontos e votos ali, já estaria aprovado. Então, bem interessante, bem bacana aí. Vivencie, tá? Você aí do Rio, principalmente, né? Quem é do Rio, que tem esse artifício de poder estar ali sempre que puder, vivencie, tire fotos, filme, né? Registre esse momento aí porque vai ser interessante. Porque em breve, mas quando eu falo em breve, é em breve mesmo, porque o final do ano vai passar voando. Já vai iniciar aí a reforma, né? A manutenção. Não é nem reforma nem manutenção, já que é só a fachada que vai estar de pé. Vai ser uma reconstrução na edição Januário. Então, tô muito feliz. Provavelmente, hoje, só falta a canetada aí do prefeito do Rio de Janeiro. Que provavelmente, hoje mesmo, ele já tá dando a sua rúbrica ali. Não duvide se isso acontecer. Então, cara, vá lá. Vai, aproveite. Vivencie cada segundo aí pra vocês poderem ter isso daí como registro. O antigo São Januário. Já vai fazer 100 anos, né, cara? Iria fazer 100 anos. Mas agora, com essa reforma aí, vai ser essa reconstrução. Vai ser muito bacana. Eu tô muito contente. Quero saber a opinião de vocês aí. Você está contente agora ver que falta apenas uma canetada do prefeito, que é Vascaíno, pra poder dar seguimento? Claro, tem as outras partes, né? Que é quem que vai comprar esse potencial construtivo. Tem três empresas aí. Uma foi até divulgada, mas aí depois diz mentiro. Mas aí eu não sei se é uma jogada de... Ah, enfim. Só sabemos que tem três empresas aí de olho nesse potencial construtivo. Que vai ser bacana. Vai ser muito bacana. Mas eu quero saber, sim, da sua opinião aí, né? Pra gente poder ver qual que é a sua opinião. E só lembrar pra vocês aqui, voltando nesse segmento, né? Claro. Hoje, às 12 horas, no Almoça Vasco. Hoje vai estar sinistro, tá? Vamos estar diretamente lá das lojas gigantes da Colina de Bangu, nosso patrocinador. E vamos ter também a presença do vereador Pedro Duarte. O cara estava à frente aí, juntamente com outros vereadores vascaínos. Ele estava à frente ali, ferrenho, sempre brigando aí pra poder agilizar o quanto antes esse potencial, né, cara? A votação aí e tudo isso daí. Então, é muito interessante. Então, ele vai trazer aí. Vamos tentar buscar aí alguns... Eu sei que vocês gostam. Algum bastidor dessa... Todo esse trâmite, né? Do potencial construtivo. Vamos ver o que ele achou aí do fulano lá do rival não ter ido ontem. Falou que estava passando mal. Enfim, cara. Eu acho que ele estava no shopping aí procurando uma nova virilha, né? Já que ele gosta muito disso daí. Mas, deixa eu falar uma parada aqui também com vocês. Que ontem o Pedrinho deu uma coletiva novamente ali. Os amigos da imprensa, os amigos jornalistas que ali estavam. E ele trouxe alguns pontos, né? Em que a gente vai botar aqui pra vocês estarem cientes do que ele falou. Então, escuta aí o que o nosso presidente falou. Qual é a minha obrigação? Honrar com os compromissos. É isso que eu estou fazendo e é isso que eu vou fazer. Hoje, hoje, a gente está com uma estabilidade. O mercado pode estar seguro. O mercado... Eu estou dizendo que o mercado lá de fora, ele pode estar seguro. Que nós temos uma estabilidade. Inclusive, os clubes que têm a receber jogadores contratados vão receber novamente. O que é que nós fizemos? Nós mapeamos todo o cenário de atrasos de luvas, atrasos de comissões. Pra justamente a gente poder começar a pagar todas as pessoas que a gente deve. Um ponto é que, assim, não se preocupem com o Pedrinho. Não se preocupem com a 777. Se preocupem com o Vasco. Porque na hora de dar uma informação mentirosa, eles citam o Pedrinho. Na hora de dar uma informação verdadeira, ninguém fala nada. E aqui a gente não está competindo entre sócios. A gente quer o melhor pro Vasco. Então, só sejam verdadeiros com o torcedor vascaíno. Podem falar o que quiser de mim. Mas não usem o Vasco pra falarem mal de mim. Porque vocês estão prejudicando o Vasco com mentiras. É só isso que eu peço. Sejam justos com o torcedor vascaíno. Aí, né? O Pedrinho lançou logo. O Pedrinho está sendo muito sincero nas palavras. Eu vejo isso daí. Ele transparece isso daí. E ele também ontem trouxe alguns pontos em que foi polêmica. Então, a gente vai escutar aí também o que o Pedrinho falou. A SAF está quebrada. A SAF está quebrada. Então, tem gente preocupada com a porte. A SAF está quebrada. E eu já sabia que isso ia acontecer muito antes. Por isso que nós tivemos que fazer intervenção com a liminar. Isso é um ponto. As luvas estão atrasadas desde o ano passado. Desde o ano passado. A minha relação com o PAE é ótima. Ótima. A dívida que o PAE tem é a de março. Não fui eu. Todos os compromissos que eu assumi, eles estão sendo honrados. A SAF foi criada justamente para ela dar estabilidade através de uma empresa que seja saudável financeiramente e que faça saúde financeira para o clube. E isso não aconteceu. Então, tem gente preocupada com a porte. É muito além disso. Só que, como o movimento foi identificado de uma forma muito antecipada, a gente já está estruturando, já há muito tempo, uma operação financeira para honrar todos os compromissos e dar estabilidade. E é isso que eu estou fazendo. Então, já identificado o problema da SAF, nós estamos honrando com salários em dia, nós pagamos luvas atrasadas e vamos continuar fazendo isso até o final do ano. Então, o que eu estou levando para o clube é estabilidade financeira e de gestão. Não estamos tendo desempenho esportivo por enquanto. Esperamos que isso mude. Eu estou muito seguro de tudo que eu estou falando para vocês. Como foi dito, a 777 aportava todo mês um dinheiro para pagar os salários. Eu não vou falar que é mentira para eu não ser duro, tá? Mas isso é uma informação errada, equivocada. Vai aí, né, galera? A gente vai trazer outros pontos, óbvio, durante a nossa programação do dia, no Almoço a Vasco, a gente vai estar trazendo também sobre isso daí. E é bacana você ver que o Pedrinho, ele está se empenhando muito. E estou para te dizer, como muitos estão dizendo aí, ele tem tudo para ser um dos melhores, se não o melhor presidente do Vasco. Eu estou com o Pedrinho, cara. Estou com o Pedrinho. Eu sei que ele pode estar acompanhado com uma ou outra pessoa que possa prejudicar ele a longo prazo ou a médio prazo, porque já esteve em gestões, em outras gestões. Mas o Pedrinho em si, ele é muita essência do Vasco caindo. E você vê, né, na cara dele, que ele quer o bem. Ele vai buscar e vai brigar pelo bem do Vasco. Então, é isso que eu acho sobre o Pedrinho. Enfim, vou convidar vocês novamente aqui. Almoça Vasco às 12 horas. Não perca, porque vai ficar muito maneiro aí. Eu sou você, não perco não. Sendo bem sincero. E se você chegou até aqui, deixe seu like. Compartilhe o link aí para os seus grupos de WhatsApp. E quem não é inscrito, se inscreva. Tamo junto aí, rapaziada. Até mais. Valeu!